Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Outubro Rosa começa a campanha pelo diagnóstico precoce do câncer de mama. Dia Nacional do Idoso. 80% desse público foi vacinado contra a gripe nas últimas campanhas. E ainda, seringueiros vão receber bônus de 20 milhões de reais para terem a garantia do preço mínimo da borracha natural. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!